Música Até o dia 31 de dezembro de 2021, os aposentados e pensionistas do INSS não vão precisar fazer a prova de vida, que era uma exigência do governo para manter o benefício. O não cumprimento poderia provocar a suspensão do pagamento por falta de atualização cadastral. A medida havia sido vetada pelo presidente na Lei 14.199, de 2 de setembro de 2021, mas o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. O trecho, agora em vigor, foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, no dia 6 de outubro. É Desiane Moreno para o Notícias da Câmara. Música